A segunda vela acesa Vem a vida clarear Rejeitemos pois as trevas É a vida clarear Vem a vida clarear Vem Senhor, Natal Vem a vida clarear Vem a vida clarear Vem a vida clarear Vem nascer em nós Tua vida nós Teremos preparar Que é teu Natal Vem nascer em nosso lar A te vento a tua vida nós Teremos preparar Vem Senhor, Natal Vem nascer em nós Vem nascer em nosso lar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto